Olha, se você não me ama, então não me liga, eu fico me fazendo queixa, não faça que minha vida já tem feito, que a minha vida já é sofrendo, por causa do meu nome, eu não vim, eu já perdi um monte de perigo, meu cabelo, mas não ainda devem nem nada, pessoal, esse que é, é só pra curtir a minha violinha, eu acho, e peço de vocês, forte dela, tchau, tchau, fico bom, beijo pra todos vocês aí, pessoal, meu pessoal querido, nosso canal de outubro, que é jovem, né, comenta ver. Tchau, tchau, tchau.